Não dou confiança pra ficante Esqueci de falar pra ela Que um lance é um lance Nossa paixão foi muito curta Vixe, eu era o amor da sua vida Hoje eu sofri nada Xinga a minha mãe, vai ganhar multa Não vai ter seu homem Nem pedido de desculpa Chama, tu se iludiu Tu se apegou, eu levo a culpa Vida é mulher que me aparece Onze é maluco Ai, 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 que mina pervença Vou botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina pervença Vou botar tudo na tcheca Ai, 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 a pervença Vou botar tudo na tcheca Carinha que a boca tá cheia de cuspe Que guri, ô Daquele jeitão, papai Tá bugindo com a faca de F-Mix ali Um levantando as calças do outro E caiu Bota numa cordinha daquela de sacola Pra ver si, porra Pelo menos ela caiu Não dou confiança pra ficante Esqueci de falar pra ela Que um lance é um lance Nossa paixão foi muito curta Vixe, eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filha da Xinga a mamãe, vai ganhar multa Não vai ter seu homem Nem pedido de desculpa Chama, tu se iludiu Tu se apegou, eu levo a culpa Vida é mulher que me aparece Onze é maluco Ai, 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 que mina pervença Como tá tudo na tcheca Ai, 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 que mina pervença Como tá tudo na tcheca Ai, 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 a pervença Como, como tá na tcheca Meu parceiro Tiago em C3 Jeff e C3, tamo junto Chama, isso é bondido, gato preto Oh, furacão C3 Alô, eu não consigo Tamo junto e misturado Ui, é até bom Isso daí Isso é fruta, é? E essas bananas Oxi twe彩 Pai, dois older Espírito Toda-se As Nossa Se Obrigado.